Hey Melly We sipping juice for life Brata no estúdio, tu vai voar Sente minha voz e coada Blanche, mano, eu vou queimar Falei com o pé, eu vou gastar Tô daqui no meu jeans Debo com misturo, limpo Petrofão não mudou Tô posturado assim, mano Tô fumando, drogando, velho Tô com misturo, drogando Sempre fumando, gasto com a minha ponte Bego pra nada, mano, eu pego o flow Dois pra cor do dia, mano, eu pago o seu cheiro Essa puta sabe que eu não mudo de flor Esse pulso tá brilhando bem, mas que sou Esse papo de grana, que é menos de uma Esse papo de grana, eu gosto de ter de ó Tudo com vadia Bateco no poço, essa mina sabe que é absurdo Põe dinheiro no bolso, você sabe que eu faço barulho Essas mina já mora na sua Falando que eu faço sucesso Falando que eu fico famoso Manoela sabe que eu faço isso de verde Cabelo na rega, mano, tá bonito Olha esse pateque, mano, tá no estilo Boto vai vovô, essa mina vai vovô Manoela sabe que eu sou pretinho Dona Dede Que você quer visitar Fecha dos criató rolando, mano, mano vai cima Fecha do Castro Que você se agita Pra tu no estúdio, tu vai voar Sente minha voz ecoada Blanche, mano, eu vou queimar Falei com a roupa, eu vou gastar Que nós, cash, nuts, crux Tudo aqui no meu dream Manoela, yeah Rebo, deba com a minha Brato no estúdio, tu vai voar Sente minha voz ecoada Blanche, mano, eu vou queimar Falei com a roupa, eu vou gastar E aí, cash, nuts, crux Tudo aqui no meu dream Manoela, yeah Rebo, deba com a minha estúdio Falei com a roupa, não mudou Tô posturado, sem valer Tô fumando, droga, não me lembro Falei com a roupa, não me lembro Sempre fumando, gasto com a minha bitch Vem roupa nada, mano, eu pego o fã Dois pacos do dia, mano, eu pago o seu cheiro Essa puta sabe que eu não mudo de fã Esse impulso tá brilhando bem, mas que só Esse papo de grana, que os menos de uma Esse papo de grana, eu gastei na de hora Tudo com vadia Mateque no poço Essa mina sabe que é absurda Com dinheiro no bolso Você sabe que eu faço barulho Essa mina já mora no sul Falando que eu faço sucesso Falando que eu fico famoso Manoela sabe que eu faço isso de verde Cabelo na regra, mano, tô bonito Olha esse pateque, mano, tô no estilo Boto vai vovoo, essa mina vai vovoo Abre gasolina, quebrando os ador Manoela sabe que eu sou pretinho, dona Dede Dona Dede, é que você quer visitar Praça dos cria, tá rolando o mal no mundo lá em cima Praça do Castro, que você se agita Pra ter no estúdio, tu vai voar Sente minha voz é voar Black money, eu vou queimar Pra nego, eu vou gastar Que bota os cachos Tudo aqui no meu time Agora eu vou gastar Eu vou gastar Beba com a mistero Tchau, tchau.